We're reporting live from Villanova A terrível tragédia aconteceu Estamos aqui no Brasil, da onde você caiu É terrível o estado Um tamanho gigantesco Ninguém sabe de onde veio, que horas veio, o que aconteceu A terrível tragédia aconteceu Um BBC attention, then people sing, yeah Um red hat, um kissing, that Bible full of fucks Um anyone who tells me, I'm ready to this show Look up, that Elvis coming round Look up, that Elvis coming round Um Um Um